Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Alas aqui no Total War Atila, no canal do Zang. Então, na última parte a gente vai ter um exército dos Marcos Humanos aqui, e a gente vai continuar a nossa marcha aqui em meio a território romano até chegarmos aqui na região de Nova Cártago, que fica ali perto da Espanha, que historicamente é onde os Alanos, que é chamado no nosso idioma, se estabilizaram. Então vamos passar o turno aqui. Os Alanos são um povo de origem iraniana, no nordeste do cálculo. Eu estou lendo do Wikipédia mesmo, porque eu não conheço a história do povo, então é melhor trazer a informação correta do que tentar decorar alguma coisa. Entre o Rio Dom e o Mar Cáspio, que é aquela região que um dos meus exércitos nasceu lá para a direita, perto da Rússia, que faz divisão com a Ásia, eles pontuaram entre os povos que penetraram o Império Romano durante as migrações dos povos bárbaros, que tiveram vários, os vândalos, os trogodos, os visigodos, os alanos. E em 1360, os hunos destruíram o Império deles, obrigando muitos do seu povo a atravessar toda a Europa até a Península Ibérica, em 409. E nessa migração, eles acabaram por se juntar aos vândalos e aos suevos, que ocuparam simultaneamente a Hispânia junto a eles. Tá, tem uns exércitos romanos se movimentando, tem que tomar cuidado para não ser emboscado por um exército grande. Vou até mandar um dos meus espiões descer aqui, esse aqui, para descer para Roma, para ver se não tem nenhum exército por ali, porque eu tenho medo. Ok, a gente subiu o level de Império, conforme a gente vai subindo aqui, a gente ganha penalidades na Diplomacia. Por enquanto, a gente está nesse aqui, o Impressive, impressionante, e a gente tem uma leve penalidade de Diplomacia com a maioria das facções. Tá, terminando de precisar da tecnologia aqui, então reduziu a manutenção das nossas unidades. Eu vou colocar agora essa, porque aí depois eu ganhei esse aqui de bônus de ordem pública, para quando eu for pegar a minha cidade. Meu exército ainda não está totalmente recuperado da última batalha, mas a gente tem que continuar andando, porque senão fica perigoso. Tá, é 25%, né? Acampamento, então eu vou vir aqui. Tem um exército dos Unos aqui, mas a gente não está em guerra com eles ainda. Então a gente pode ficar sem preocupação aqui, paradinho, recuperando nosso exército, enquanto a gente faz aqui o reconhecimento da área. Aqui também tem um mini-exército. Só espero que não tenha nenhum exército cheio. Por sorte, tem essa facção aqui que está em guerra com eles, os separatistas do Império Romano, do Oeste. Então a gente tem menos preocupações aí, para andar lá. Os Valandres se estabeleceram na Península Ibérica, e fundaram um reino na Lusitânia, sediado em Pax Julia, a atual cidade de Beja, em Portugal, chefiaram por Atax, que foi destroçado, ou destagonado, imagino que seja destagonado, em 418, obrigando-os a seguir para o norte da África, onde sob os reis Gundérico e Gensérico, fundam o reino dos Vândalos dos Valandres, que seria extinto no século VI, com a dominação bizantina. Os Valandres eram um grupo nômade iraniano entre os povos sármatas, pastores nômades prontos para a guerra de diversas origens, que falavam uma língua iraniana e compartilhavam um sentido amplo de uma cultura comum. A cada parte eu vou trazer um pedacinho da história deles aí, para vocês conhecerem mais do povo deles. Não vou ler tudo de uma vez, é que fica chato também, vocês têm que ver o gameplay. Ok, a gente teve um filho bastardo aí, e um de nossos filhos morreu antes de nascer, aparentemente. Cadê? Esse aqui, morreu com zero de idade. Ele nasceu e morreu. Caramba, como assim? Morreu no parto, né? Nessa mesma noite, terá um torneio no grande salão, onde nobres irão competir no campeonato. Você quer participar? Você não precisa. Um dos seus generais se ofereceu para representar você. Eu não quero ter o risco de o meu general morrer, o meu rei, então eu vou escolher um campeão para lutar por mim nesse torneio aí. Você continua vindo aqui para a região de Roma, até agora não tem ninguém, então a gente pode continuar andando. Vamos vir até aqui, que aí depois a gente até... Eita, desculpa aí, sem querer cliquei aí na sua cidade. Até aqui. Aí no próximo torneio a gente alcança para atacar ali a Mediolano. Tem esse exército romano aqui que eu poderia atacar, então já vamos atacar ele aqui. vai correr porque ele não é besta. Eu vou voltar aqui. Você acampa. Você fica quietinho aí esperando. E você sobe um pouco aqui porque tem um exército cheio que passou aqui para cima. E talvez ele venha para cima da gente. Passa o turno de novo. A gente ainda tem guerra com os marcomandos, né? Vou fazer o seguinte. Tá, o torneio. O general rapidamente usa o termo Cuckold e... Cuckold não sei o que é. Cuckold. Cuckold e elefante para causar um grande alvoroço no salão. Ele se proclama vencedor e procede para beber seu peso em bebida. Graças a Deus com sua vitória, ele compartilha ela com o seu oponente. A gente ganha um bônus de ordem pública mais cinco. A gente não tem cidade para ter ordem pública ainda, então tanto faz. Então eu vou aproveitar aqui, eu vou pegar os marcomandos que a gente derrotou o exército deles, né? Eu vou tentar pedir um pagamento. Aqui não precisa ser muito alto. Eles querem que eu pague. Não. Pagar não. Paga 300 aí que a gente pede paz. Não. Então se você não quer paz, eu também não quero. Se vier contra o exército, eu vou te bater de novo. Tá, esse exército aqui tem catapulta, então eu quero atacar com ele. Essa cidade é mediolano. nem precisaria do meu outro exército porque tá pegando esse exército dos Lásigis que estão em guerra com os romanos também. Mas vamos trazer o meu aqui para ganhar experiência, né? Nem vou lutar porque ele tem quatro unidades contra três exércitos completos, né gente? Então não tem porquê. Beleza, vamos saquear porque a gente precisa acumular bastante dinheiro para montar a nossa cidade mais para frente. Vamos vir até aqui. Você vem até aqui também. Eu coloquei o nome dos exércitos em português, né? Pelo menos dos meus. Ah, tá. Aquele exército que estava aqui em cima desapareceu. Aqui eu acredito que eu não estou no alcance da cidade para ter que atacar ela depois. Mas, em todo caso, se precisar, eu ataco. Tá vendo? Aqui para cima porque não tem nenhum exército aqui embaixo. Você pode subir um pouco mais aqui. Preciso localizar aquele exército cheio dos romanos que tinha vindo para cá. Eu acho que ele está mais para a região da Augusta ali. Entregar a guerra para os alemães. Ainda não. Por enquanto, tem que focar só em sair de perto aqui da região que os unos estão atacando porque se eles decidir que eu devo morrer aí fica difícil lutar contra eles. os unos devastaram a cidade aqui. Então, melhor ainda porque eu não vou precisar atacar ela se eu preciso. A história dos alans também não é muito grande porque... Eu imagino que eles são um povo depassado de Portugal, dos reinos de Portugal. Então, eles não ficaram conhecidos como alanas por muito tempo. Mas eu não tenho certeza se é isso mesmo. Tá, um de nossos guardas ficou bêbado e embebido. Os eventos se repetem bastante, gente. Um homem estava bêbado quando ele era suposto estar em vigia. Isso baixa a moral das nossas tropas de elite que esse problema poderia causar, né? Então, vamos fazer ele de exemplo para ensinar as outras pessoas do nosso exército. E aqui, a gente vai atacar essa cidade de Gênua com muito cuidado porque ela está com doença quando está essa caveirinha ali porque está com doença. Vamos saquear só para a gente conseguir andar. E já vamos vir aqui para... Seguzil. Será que vale a pena? Vamos lá. Quanto você vai de movimento para vir aqui? Você vai para cá? Ah, calma aí que eu vou trazer outro exército porque... Senão você vai apanhar muito. Acho que aqui a gente já pega reforço, né? Já. É só vou lutar porque tem mais gente, né? E vai demorar até a gente ter uma batalha grande na campanha. No último episódio a gente teve sorte de enfrentar aqueles exércitos dos alamãs. ou dos marcomanos, né? Mas então vamos atacar esse exército aí. Annotolius, Virginius, Marcelus. Bora lá. e aí e aí e aí e aí Bom, aqui você pode ver o mapa, eu não vou cortar os loadings do Atila, porque são bem mais rápidos que o Doorhammer É bem tranquilo A menos que o loadings demore muito, eu vou cortar mesmo Uma coisa que é curiosa do Atila é que teve algum patch aí que atualizou que fez os alans perder a sua infantaria corpo a corpo e os arqueiros, eles só tinham cavalaria e não tinha infantaria nenhuma era bem estranho Aí tive que baixar um mod que adiciona essas unidades de novo Tá, o tempo está limpo, excelente para a gente Nosso reforço vão vir daqui mesmo, então vamos atacar daqui Nossos catapultos podem tirar pedras de fogo, nossos cachorros podem ficar aqui na esquerda Arqueiros aqui mais para a direita, atirem flechas pesadas Que dá mais da infantaria, mas cavalaria pode ficar aqui, arqueiros na frente da catapulta Só caso eles decidam sair para pegar a gente, lanceiros aqui, uma tarefa de espadas aqui e a outra desse lado aqui E o general bem atrás para manter o risco de morte Já vamos começar aqui então, eu já quero que você destrua essa torre para mim Antes de qualquer coisa Eu vou acelerar aqui até nossas tropas chegarem E com catapultos é bem mais fácil de jogar fogo na cidade, já está pegando fogo aqui Eu tentei mostrar na última batalha lá e foi um fracasso total Tá, peraí que eles decidiram vir para cima da gente, então vamos atirar nessa galera aqui Vocês podem atirar flechas fomejantes Não dei os cachorros aí porque a cavalaria está ousada aqui Achando que vai conseguir passar de boa O fogo continua se espalhando Vamos atirar aqui nessa galera agora Toda a minha cavalaria aqui vem para cá Vocês aqui Minha infantaria vem para cá O general pode vir para cá A cavalaria deles já desistiu, então vamos posicionar os arqueiros mais para cá E agora que os catapultos estão mirando aqui nessa aglomeração de pessoas O que sempre é bom, já que como eles estão em cima de um mato, o mato pega fogo e causa dano em todas as unidades que estão perto Por isso que essas unidades de arqueiros tomam um dano absurdo Então vamos flanquear esses lanceiros aqui Porque eles decidiram ir para cima da gente Eu acho que esse aqui é um pouco mais caótico que o Warhammer Por motivos de as unidades serem bem parecidas Então é bem mais fácil você entender o que está acontecendo, mesmo sendo caótico na real Os catapultos podem atirar nessa galera aqui Vocês preparam para flanquear aqui, vocês também Vamos começar a pegar aqueles arqueiros ali, gente Vamos começar a pegar aqueles arqueiros aqui Vocês vêm aqui para trás, vocês vêm aqui também O nosso fantareiro consegue aguentar um tempo, aí tem gente que preparar as unidades para flanquear Atira aqui O fantareiro que for chegando já pode começar a atacar aí Vocês mandem seus cachorros aqui Esses arqueiros aqui, tadinhos Todos os cavalos estão aqui Ok, então é hora da gente preparar umas vestidas ali no meio Desplanteando melhor aí, arqueiros Lá vem a cavalaria Não sei porque metade de vocês ficou parada aí atrás Tá aqui preparando uma câmera bonita para vocês Mas ok, né Metade não, ficou uma galera parada aí atrás Tá aqui preparando uma câmera bonita para vocês Não, essa aqui Aqui E aí, todo mundo investindo aí por trás Investindo nessa galera aqui Vocês vão correr Acho que sim Tá, dois de vocês vêm para cá Essa cavalaria é forte, mas não é muito boa para lutar em corpo a corpo por muito tempo E eu não sei porque essa galera conseguiu ignorar a física e passar no meio das minhas unidades Mas... Ok, né Jogo Vamos mandar umas unidades atrás aqui Todos vocês podem retirar essa galera aqui Vocês aqui Vocês mandem os cachorros aqui E o general sai daí porque eles estão querendo vir focar você, né A maioria deles já está correndo aqui Porque não tem como enfrentar o tamanho do exército Perdemos algumas unidades, mas é normal Quando você luta com o Império Romano As unidades deles são bem superiores Então é normal se perder unidades Correram, só acelerar agora Porque falta pouco Meu general sai do alcance aí porque estou até com medo de você tomar um fogo a amiga e acabar morrendo Deixa a minha infantaria cuidar dessa galera aí A gente está correndo também, então acho que acabou A vitória decisiva Ou incontestável, né Se você quiser chamar igual o Norhammer Ah, teve uma aqui nossa que matou 168 Aí sim A cada ponto matou só 20 Ela causou mais dano que matou Tomando o pezinho aí Vamos saquear de novo, né Saquear é a nossa fonte principal de dinheiro Aqui agora vamos botar um ponto em... D-Zill aqui Vai ser do lobo E botar em Autoridade Porque aumenta a moral E o Zill vai aumentar o dano de... Melee e a distância Então você consegue acampar Então acampa aí Respendial Estou quase pensando em melhorar aqui a sua... Sua ordem Embora eu vou gastar bastante dinheiro para fazer isso Mas a gente vai demorar ainda para... Conseguir se estabelecer em algum lugar, né Então acho que vale a pena Vai demorar 3 turnos, mas vamos lá Aqui agora vamos melhorar... Isso aqui, que melhora nossos pastos Infelizmente eu não posso acampar com isso aqui Seria bom É só passar o turno A gente vai ter que saquear a área de novo Para conseguir andar, né Sempre que você está numa região inimiga Do lado de uma cidade Se você está na área de influência dela Você tem que atacar a cidade de novo Para conseguir andar Mas é só você atacar e recuar Caso você não queira saquear uma cidade Que já acabou de ser saqueada Já que você não vai ganhar quase nada de dinheiro Aí o exército que eu estava com medo de esbarrar Esse exército cheio Sim, a gente tem bastante disponibilidade de cavalaria Então é bem fácil a gente circundar esses exércitos romanos Mas eles são fortes Onde que eles estão? Ah, não, está muito longe Está tratando uma difamação aí Sobre os nossos membros de família Vamos pagar o cara que está enchendo o saco aí Para ele parar de falar besteira O homem se pede desculpas por suas ações E aceita o julgamento A moral dos exércitos aumentaram Uma estreia de moral Ah, não é muito, mas... Tá bom Então aqui a gente tem que atacar de novo Eu vou atacar de novo Não sei como eles já recuperaram a guardição inteira, né Mas... Então vamos saquear de novo Mesmo já estando fraca o dinheiro Vamos vir até aqui Acampar Você pode vir aqui explorar essa região para mim Aqui da Espanha Que a gente está indo para lá Então eu quero saber o que tem por lá Você ganha um nível aqui no exército Eu ponho esse aqui que reduz a manutenção das unidades E você acampa para continuar a construção aí Da evolução da Horda Acho que eu não vou gastar mais dinheiro em unidade por enquanto Porque eu preciso acumular dinheiro urgente Para conseguir minhas cidades o mais rápido possível Quando eu chegar lá e finalmente colonizar algum lugar Agora você está me pagando mil para entrar em ganha com os Alamans Aí eu realmente vou aceitar, né Porque mil eu preciso Os Alamans provavelmente vão me caçar aqui alguma hora Mas a gente dá um jeito neles Os Alamans estão devastando ali cidades do Império Romano É bom porque talvez o Império vá lá e tente defender suas cidades Ao invés de vir atrás da gente Não que a gente também não esteja atacando as cidades dele Afinal eles estão vindo para cima aqui da gente Vai complicar se esse exército vim encher a nossa saca aqui Então ó, deixa eu subir aqui Que o exército deles está aqui no caminho Eu posso reduzir o momento de campanha deles Para tentar atrapalhar Vou fazer isso para subir o nível do meu agente Vai tentar pelo menos Conseguiu Ele só tem lanceiros, uma catapulta e alguns arqueiros A gente até consegue bater neles Então acho que eu vou fazer isso Vamos colocar aqui Esse aqui que reduz mais ainda a movimentação do exército E esse aqui Não sei se a gente já alcança eles nesse turno Aparentemente sim Então vamos trazer esse exército até aqui E com esse a gente ataca Tá, pelo visto eu alcanço para atacar de novo né Ou não? Não, eu não alcanço então Vamos só ficar aqui paradinhos Eu não achei que ele ia querer fugir ainda Provavelmente eles vão vir com esse exército aqui também ajudar né Mas acredito que eu consiga ganhar dos dois Mesmo que eles venham com os dois exércitos Vamos aguardar para ver Aliança defensiva É, vocês estão longe pra caramba de mim Mas eu vou aceitar Aí vai que você acaba destruindo alguma tribo Que está em guerra comigo aí de cima E aí, o Impero Romano encara ou vai embora? Vai embora Escolheu bem Bom, eu tentei atacar eles né Mas eles fugiram Então quem ganhou um nível Expand eu vou colocar um ponto aqui Em Zeal também Para aumentar o dano das unidades Mais um ponto aqui Na verdade volta os pontos Põe um em Zeal e esse aqui que melhora a cavalaria Afinal seu exército está bem focado em cavalaria Tá, vamos atacar essa Aqua Sestiaia aqui para saquear Espera aí, eu preciso trazer um outro exército Vem até aqui Acampa Tocar balanceada aí, guarnição pequena Nem precisamos nos preocupar Quando você joga com o Impero Romano Essa guarnição pequena pode ser sua salvação Então Vou saquear primeiro Não sei se dá pra liberar uma facção aqui Não Então Vamos só acampar Vou ter que atacar ela de novo no próximo turno Não é mais Mais parte Eu dirava que tinha uma facção aqui Que dava pra gente libertar Acho que é essa aqui Accept money Então Como ela já está aqui Não dá pra libertar de novo Então você continua vindo pra cá Meu espião Preciso ver o que está acontecendo Você vem pra essa parte aqui E Esse aqui eu não vou melhorar Porque eu não quero gastar o dinheiro mais Então vamos só passar o turno Não, agressão Eu não comprometi nada Porque eu não sei se você pegou Algumas trajes do que eu quero Onde está aqui? Eles se prepararam para a guerra. O mundo estava caindo em sombras. A terra cresceu fria e o vento soprava morte. E eu contemplei um cavalo preto. E ele que sentou nele tinha um par de camas nas suas mãos. Atila nasceu. Todos se ajoelharam perante ele. Porque eles sabiam que ele devoraria a terra e colocaria fogo nas fundações das montanhas. Atila nasceu das trevas de desespero. Ele foi um homem nascido de um homem para... Nas devastações de Sityan, uma criança nasceu para a família real dos Hunos. Destinada a grandeza, ele foi nomeado Atila. Agora temos a capítulo 2. Atila nasceu da escuridão de desespero. Sobreviva tem a data de Spring, que é Primavera, 420. Ok. Uma missão. Saqueie um sentimento... Nossa, eu estou lendo tudo errado. Saqueie um assentamento ou uma rota de negociação pertencente à facção do Western Roma Empire. Ok. Antes de mais nada, eu vou precisar atacar essa cidade de novo aqui, né? Porque senão não dá para a gente andar. Mas não dá sim. Então, vamos... Vir por aqui. Na verdade, tem cidade aqui embaixo, né? Vamos vir por aqui então. Vamos vir até aqui. Septimani, com licença, vou pisar nas suas terras. Nada pessoal. Só preciso passar aí mesmo. Vamos dar uma acampada aqui para recuperar nosso exército. Porque eu não sei o que me aguarda aqui nessa parte. Então, vem até aqui. Tem um exército aqui. Eles ainda estão controlando a província inteira. Então, província eles não apanharam muito nessa área. Você vem para cá. Então, os celtas estão aqui. Os juts que pediram defesa de aliança também estão aqui. Aliança de defesa? Não defesa de aliança não. Ah, e aqui já melhorou o acampamento. Excelente. Meu alimento está de boa. Poderia melhorar esse aqui. Para aumentar minha renda. Vamos fazer isso. Demora 3 turnos. É o tempo da gente chegar onde a gente quer. Basicamente. Os celtas já liberaram a facção da Hispânia aqui em Pompáelo. Não pegando as minhas cidades. Está ótimo. E os caledonians, que também são uma tribo celta, pegaram aqua cestiaia aqui. Os exércitos romanos tinham que estar bem onde eu quero chegar. Brincadeira isso. Ok, Macedônia foi destruída. Lá na região do Império Bizantino. Vamos andar até aqui. No lugar a gente conseguir acampar ainda. Isso também é até aqui. Jogar com morda é isso aí, gente. É muito acampamento. Senão você está ferrado. Vem para cá. Essa é a província aqui que a gente precisa. Cartaginenses. Vamos começar por ela. Mas antes eu quero saquear essas outras duas aqui. Para ganhar mais um dinheiro. Para ganhar mais um dinheiro. Aí sempre que você coloniza uma região... Vocês querem que eu pague? Não é. Tá maluco? Sempre que você coloniza uma região que tem uma cultura diferente da do seu povo. Você gasta muito mais que normal para melhorar a cidade. Para poder ter guarnições melhores. Senão você vai ficar preso à guarnição da cultura anterior. E se não é da sua cultura fica muito menor do que seria no level da cidade que está. Não sei se deu para entender. Mas quando eu pegar uma cidade eu explico melhor. O Império Romano está se escondendo no mar ali. Acho que eu vou arriscar a atacada do jeito que eu estou aqui mesmo. Poderia gastar com os mercenários aqui. Mas acho que... Nem precisa. Provavelmente se eu atacar eles vão querer me atacar em campo aberto. Eu acho. Então eu vou... Esperar para construir umas torres de cerco. A melhor. Tem um monte de infantaria no mar ali. Vamos construir umas torres de cerco aqui. Vamos acampar. Acampar não. Manter o cerco. Você vem até aqui. Acho que você consegue acampar. E aí você ainda está na área de influência aqui, né? Ok. Aí se eles resolverem me atacar a gente ainda consegue se reforçar enquanto a gente melhora a nossa cidade aqui. Aqui. Constrói... Essa tecnologia aqui. Tá. A gente não pode recrutar nenhum mercenário aqui decente. Mas eu posso recrutar mais unidades para esse exército aqui. Então acho que mais uma catapulto seria interessante. Embora a gente não esteja fazendo cerco. Então demoraria para ela chegar no combate. Então vamos pegar mais... Deixa eu ver. A melee de damage desse aqui é maior. Então vamos pegar esse. Além de ser mais barato para manter. Não acho que o Império Romano vai querer brigar com a gente de campo aberto. Mas... Se eles estiverem low o suficiente... Estamos aí. Eu acho que ele vai sair com o exército dele. Não é? Assumiu. O outro exército eles... Arparam. Estava no mar então eles conseguem escapar. Que peninha para eles. Que peninha para o direito. Não é? Falhamos daquela missão de saqueamento. Mas eu quase nunca faço as missões que o jogo me joga. Então... Pesquise a tecnologia das lógicas de sistema romanas É essa aqui né Eu não quero pegar ela porque senão vai pedir pra eu melhorar minha infantaria ali Que é barata de manter Como eu não tenho dinheiro pra isso ainda Então não vai valer a pena Então como o outro exército já vazou Então eu não preciso nem lutar Só vai tomar na cara aí Tchau Chega até uma batalha de cerco bonita Mas arregaram Vamos saquear E já vamos vir aqui pra essa Kaiser Augusta Vamos fazer outro exército pra ganhar a experiência Vem até aqui Canto aí Kaiser Augusta Tchau Mais 800 pro nosso bolso aí Temos 18 mil Já dá pra começar Uma vida nova aí Vamos colocar mais um ponto aqui pra você em autoridade E mais um aqui em mili-defensa Porque você tem bastante infantaria E agora a gente pode começar a vir aqui pra cego-briga A gente chega lá no próximo turno Esse aqui não tem movimento nenhum Então vai ter que esperar de qualquer jeito Mas agora com o exército romanos Arpuda aqui Eu vou espalhar minhas unidades Pra Talos alamantes Querem me pagar agora Pra entrar em paz Aí eu vou aceitar Fui pago pra entrar na guerra E fui pago pra sair dela Tem como não ser melhor que isso? Esse plano é que eu paguei ela pela entrega dela com o Império Romano Não, eu não vou pagar nada Porque eu não quero que você pegue em minhas cidades Então quanto mais você ficar parada aí Melhor pra mim Então os Lasigis foram destruídos também Tá, eu vou ter que atacar aqui essa cidade de novo Pra conseguir se mexer Então mais uma vez Vamos saquear de novo Vamos até um level aqui Vamos colocar mais melee defense Pra As unidades E aqui pra melhorar mais ainda A cavalaria Tá, eu alcanço cego-briga já Mas eu não sei se eu quero começar pegando por ela Deixa eu trazer meu agente pra cá Pra ver se aquele exército voltou Tá, aparentemente não Esse aqui de cima pode vir até aqui Ver se tem outro exército romano a espreita aqui Não quero ser surpreendido Porque meu plano era começar já pegando cártago nova Eu acho mais simples Mas vamos começar com cego-briga aqui então Nem que seja só pra saquear por enquanto Então eu vou Você vê, eu vou começar por aqui mesmo Então vamos ocupar Cego-briga Aqui a gente só repara esse aqui Quando aparece esse símbolo com o triângulo em cima aqui É porque a sua cultura não pertence a essa construção Então você tem que transferir No caso Esse preço aqui, né Então eu tenho aqui, ó Por exemplo A guarnição desse aqui é só uma unidade de leve germânica Se eu converter pra minha cultura Olha o tanto de unidade que eu ganhei na guarnição ali Que são essas unidades no canto ali, ó Provide Garrison Então muda muito Então primeiro eu tenho que reparar pra transferir E esse aqui eu desconstruo Porque não serve pra minha cultura E agora o meu outro exército aqui Eu marcho ele até que cego-briga Pra reforçar se preciso E minha renda baixou muito Porque eu não tô recebendo dinheiro suficiente Pra manter meus exércitos Então é o que tem que se preocupar Quando você vai montar uma horda, né Quando você sai da horda Você perde muito do seu dinheiro E agora que a gente tem uma cidade A gente pode escolher um governador Que é o cara que vai ficar cuidando da cidade, né Ele também entra como guarnição Mas você tem que escolher Alguma guia que vai ajudar alguma coisa, né Então por exemplo Aqui você pode ver que Se eu tiver autoridade alta Eu vou começar a ganhar bônus de ordem pública Então é ideal você pegar alguém Que tem autoridade alta Esse carinha aqui Que no caso é o herdeiro da minha facção Ele tem esse trait aqui De overseer Na verdade não é trait, né É o trait dele ele ganha mais um de zeal Zeal é bom pra... Deixa eu ver Ele ajuda a cuidar mais das forças que você está lidando Do seu exército E ele tem esse aqui que aumenta a renda de construções industriais Então eu vou colocar ele em cartaginenses Porque ele ganha influência, né O herdeiro E quando você coloca um governador Você pode escolher um... Esqueci como é o nome disso aqui Mas enfim Você pode escolher um bônus aqui pra sua cidade Vamos colocar esse aqui que reduz o custo de construção Afinal a gente vai precisar converter algumas construções aí pra nossa cultura Ah, decreto Esqueci Lembrei agora Isso aí que o bônus da cidade é o decreto que você coloca Marco manos também querem me pagar pra paz Por favor Então aqui quando eu pegar carta nova é ideal com um monte de uma frota Porque a gente vai ser atacado por mar E se a gente não tiver frota Vai ser bem difícil se proteger do Império Romano Então primeira coisa Vamos trazer nosso espião pra cá Quero ver se o Império Romano trouxe aquele exército que estava ali em cima pra cá Aparentemente não E aqui tem rebeldes e os Suebians estão aqui também Provavelmente saqueando as regiões, né? Já que eles estão fazendo cerco aqui Tá, a gente já viu quase todas as cidades dos Romanos Ahn... Eu alcanço a carta nova só com você Alcanço, então eu vou atacar com você Quase não tem guardição, né? Se eu não me engano, né? Então Vamos pegar a carta nova Ocupar E agora a gente tem um porto Então vamos Consertar esse aqui Consertar o porto E desconstruir essas duas aqui Que não fazem parte da nossa escultura Aqui Deixa eu ver quanto que eu vou gastar pra construir isso aqui 10 mil Pra construir um burgo E demora 12 turnos Então Assim que você sai da horta Isso demora um tempo também pra você Estabilizar as suas cidades Então a gente vai ficar aqui cuidando de rebelião E etc Com o tempo Então pra começar aqui também Eu vou pegar Toleto Porque a gente precisa fechar a província, né? Você não precisa fechar a província Igual no Warhammer Pra escolher um decreto Mas é bom você ter pra estabilizar A horta em pública mais fácil Vamos ocupar também Então a nossa ordem pública Tá em menos 52 Por causa que a gente conquistou Dois assentamentos no mesmo turno E a gente vai precisar cuidar de alimento Aqui agora Então já vou construir um negócio de alimento E o resto aqui eu vou desconstruir Por enquanto Primeiro eu vou começar melhorando A carta com nova Agora deixa eu ver se consigo pegar Alguns acordos comerciais Porque a gente vai precisar de renda Então aqui já tem o dos vândalos Vamos sempre que possível pedir um dinheiro Pelo acordo Quem mais? Os celtas aqui também Tem interesse Ainda tá em Rai Então eu posso tentar mais dinheiro 900 pelo menos Beleza Os juts aqui que fizeram aliança com a gente Vamos Vamos tentar pedir 900 e ainda está em Rai Ainda está em Rai 1200 então Aceitaram Tem os francos aqui também Que apareceram agora Vamos pedir 900 Ainda está Rai 1200 200 Também aceitaram Mauryans A tribo de alguma facção do Egito Que está aqui perto do norte da África Vamos pedir aqui Ainda está em Rai Então aumenta mais Low não Então pode ser me 300 Quem mais? Macedônia Se não tinha sido destruída? Tá 600 ainda está em Rai Eu nem ligo se eles vão sobreviver ou não Eu só ligo para o que eles estão me pagando agora Septimania Que está aqui do nosso lado Vamos fazer acordo comercial com ele também Já está moderado Então nem vou tentar pedir dinheiro E só Esses aqui duvido que vão aceitar Está low Então deixa A nossa renda já está quase estável Está em menos 300 agora Aqui Deixa eu ver Vou construir esse poço Porque ele dá Sanitation Que é saneamento básico Basicamente E É um negócio muito importante Porque se você tiver O Squalor Que eu não sei bem na tradução Do que é Squalor Imagina que seja A podridão da cidade E Sanitation tiver Mais baixa Que o Squalor Você tem risco de espalhar doença Nas suas províncias Você também tem risco de receber doença Através das rotas comerciais Então você tem que ficar atento com isso Esse exército que está em carta Eu vou deixar ele aqui Para proteger a cidade Porque tem esse exército romano aqui Que provavelmente vai pensar em atacar a gente Então por enquanto Vamos deixar ele aí E não dá para eu ficar pegando outras províncias também Enquanto eu não estabilizar a guarnição dessa aqui Para me defender Afinal não dá para deixar os exércitos sempre aqui na província Então tem dois exércitos cheios Ou é o mesmo exército aqui embaixo Então a gente tem que ficar muito atento em Cardo Parece que estão fazendo cerco ali Parece que estão fazendo cerco ali Aliança militar Mas você quer que eu pague aí não Aí abusou Então com o nosso dinheiro aqui Então com o nosso dinheiro aqui A nossa renda estabilizou Agora está em 14 Já vamos pegar esse dinheiro Vamos construir o burgo aqui Você viu que de 10 mil Com esse aqui foi para 8.300 Então vamos construir aqui Segue o Briga Que também é uma das vulneráveis que está aqui Vamos melhorar ela Aqui eu vou construir Acho que é a igreja Deixa eu ver Vamos desconstruir isso aqui Já dá para melhorar a cidade também Então vamos melhorar as três Para acabar logo E aqui eu acho que eu vou construir a igreja mesmo Porque eu preciso parar a minha religião Minha religião ali que é o cristianismo ariano Acho que é essa tradução Ela está em 25% ainda Então a gente recebe menos 5% de ordem pública Devido a diferenças religiosas Então é ideal que você espalhe a sua religião O maior possível Tá, aqui em Cartago Acho que eu não vou usar ainda esse espaço aqui Se bem que é melhor construir primeiro Esse negócio de saneamento aqui Porque senão vai ficar baixo E vai ser um problema A ordem pública a gente arruma com o tempo Então os Suebians se espalharam aqui Por espalhes Não vai atrapalhar a gente Então sem problemas Eu vou arriscar vir aqui em Emerita Augusta Mas acho que eu vou esperar causar essa rebelião aqui Porque eu não sei onde vai nascer essa rebelião E isso é um problema O que eu posso construir aqui de Recrutamento? É, um desse aqui Para pegar catapultas e arqueiros seria interessante Mas enquanto isso a gente não tem dinheiro Então é só aguardar mesmo Vamos passar o turno mais uma vez O Império Romano parece que está meio perdido no que ele está fazendo Aliança de defesa Não Porque talvez eu tenha que entrar em guerra com você alguma hora Então Fica de boa aí A África quer declarar guerra na gente Vai ter uma rebelião no próximo turno Então a gente tem que ficar bem atento para ver onde que ela vai aparecer Tomara que seja em uma das cidades que tem exército Porque senão ferrou Tá, agora sim eu vou construir a igreja aqui Para melhorar a ordem pública E eu não vou ter dinheiro por um tempo depois disso A menos que eu saia saqueando alguma cidade aí Tem essas cidades aqui de ilha do Império Romano Mas se eu for lá Provavelmente o exército cheio que está por aqui vai tentar me interceptar Não deu pra ver ainda onde que está a rebelião Mas espero que esteja em qualquer bom Eu não vou entrar com eles vândalos Eles já me pagaram pra sair Mas pelo visto a rebelião Acho que apareceu bem na região que eu não tenho exército Vou pagar mil pra uma defesa de aliança Não, velho Por favor, rebelião Espera um turno pra você me atacar, vai Beleza, cadê a rebelião Ué, não tem mais rebelião Estabiliza a ordem pública Tá, tá vindo um exército grande aqui pegar a gente, hein Eu até poderia tentar montar uma frota Mas eu não tenho dinheiro pra isso Então, o dinheiro que a gente tem não dá pra fazer nada Só guardar Então, minha gente Essa parte vai ficar por aqui porque já deu tempo Então se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal pra receber notificações de quando chegar vídeo novo Normalmente tem vídeo novo todo dia, se não dá nenhum problema E na próxima parte Provavelmente a gente vai ter que se defender aí desse exército romano Que tá vindo aqui em Cártago Nova Se você tiver algum nome criativo pra cidades Pro nosso povo Sinta-se livre pra colocar nos comentários aí Explicando porque você escolheu esse nome, né E se o nome for legal aí fazer sentido Com certeza eu vou colocar Então, vejo vocês na próxima parte Até a campanha dos Alanos Ou dos Alans E tchau 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 E tchau